Fala aí, torcedor Santista, torcedor do Fortaleza também, esse vídeo vai ser pra vocês e eu vou explicar o porquê. Eu tô devendo faz tempo, porque aconteceu a troca, oficializou só na sexta-feira, né, a chegada do Escobar no Santos. Então, eu queria esperar, porque de todas as negociações, eu queria fazer essa um vídeo separado. Eu sei que faço separado, né, mas essa é um pouco mais profundo, explicando os dois lados, explicando além do lado técnico, né. Como eu falei, quinta-feira, foi na quinta que o Fortaleza anuncia o Felipe Jonathan e o Santos anuncia na sexta o Escobar. Não foi uma negociação direta entre os dois clubes, um pelo outro, trocando, mas cada um rescindiu com o seu clube e assinou com o outro o contrato definitivo, né. Eu falei que era pro Fortaleza também, porque eu vou explicar um pouco sobre o Felipe Jonathan pro torcedor do Fortaleza. Primeiro, a primeira parte vai ser o Escobar, a segunda do Felipe Jonathan, tá. Mas, enfim, então, só explicando a troca, né, foram feitas as rescisões, os contratos foram assinados, né, de uma forma diferente, né. Eu ainda, até já me corrigindo, né, eu falei no começo do vídeo, os dois rescindiram, não, né. O Felipe Jonathan rescindiu com o Santos e assinou com o Fortaleza até abril de 2027. O Felipe, é bom lembrar, ele é um ano mais novo, né, ele é de 98, portanto ele vai fazer 26, eu já fiz 26. E o Escobar é de 97, então vai fazer 27 anos esse ano, né. O Escobar, ele assina por empréstimo, primeiro com o Santos até o final desse ano, e em janeiro assina o contrato definitivo, né. Então, por isso que foi uma negociação ali, não foi direta exatamente, mas foi um pelo outro, basicamente. O Santos ainda ficou com 50% do Felipe Jonathan, dos direitos, né. E aí, isso é importante também pra guardar lá na frente. Mas, beleza, vamos falar dos dois jogadores. O Escobar, primeiro, como eu dizia, é um ano mais velho, é um jogador menos técnico, tá. Torcedor Santista não espere um jogador talentoso, porque ele não é. O próprio Felipe Jonathan, com a bola no pé, é mais talentoso que ele. Só que aí, vai ter toda a questão que eu vou explicar no Felipe Jonathan, mais até pro torcedor do Fortaleza, mas vocês sabem que não é só a bola no pé que interessa, né. O Felipe Jonathan tem as suas questões ali, que eu vou chegar já já, até um certo descompromisso, mas enfim. O Escobar é um jogador muito aplicado, um famoso jogador esforçado, né. Corre bastante, se entrega, se empenha, né, volta na mesma vontade que vai, coisa que o Felipe Jonathan não fazia, né. Na mesma vontade que o Escobar, sobe e ele volta. Mas, é pouco, né. É um lateral que não é muito forte, não é muito rápido, não é um grande defensor. Os números defensivos dele, por exemplo, nunca foram destaque, nem na Argentina, quando ele tava naquele time do Colom. Ele tá naquele time do Colom, que é campeão, a única vez do Colom na história, né, que é da Copa da Liga Profissional. Não sei se ele tá no time que chega até a final da Sul-Americana, acho que sim. É, que perde pro Del Valle, né, por 3x1. Enfim. Que, inclusive, é a primeira final única, né, da história da Sul-Americana aquela, mas beleza. Ele nunca foi um destaque assim. No ano passado, o melhor número dele defensivo, talvez se chame a atenção, são as bolas recuperadas, que eram 2.9 por jogo, desarmes 1.5. Tem uma taxa de acerto de cruzamento boa, mas, né, razoável ali, boa pra razoável. Nada espetacular, que é 23%. Só que ele foi só, só atuou em 13 jogos e 6 como titular, né. Então, essa média, a taxa de acerto fica um pouquinho maior, porque ele cruza pouco, cruzou pouco, né, pelo tempo que atuou. Deu uma assistência até nesses jogos. Então, não atuou tanto, né, ano passado. E aí, esse ano, vocês sabem, ele tomou uma pedrada naquele atentado dos torcedores do esporte ao ônibus do Fortaleza, né, e tomou 13 pontos, acho que foi. Teve um traumatismo crânio-encefálico, então, e quis sair. Então, realmente, já não tava atuando tanto também. Ele até joga um jogo na campanha da Copa Sul-Americana do ano passado, ou foi desse ano? Não, desse ano ainda não começou. É, não, já começou, é. Foi desse ano, desculpa. Jogou um jogo da Copa Sul-Americana esse ano. Enfim. Então, não esperem tanto de um lateral, é, que não vai ser considerado, né, uma grande arma ofensiva. Não vai ser um cara, é, tão, que vai participar tanto do jogo. É um lateral esforçado que, repito, vai ser importante porque o cara, ele gosta também desse tipo de jogador, né. É um cara que vai correr bastante, que vai ajudar a marcar, que vai fechar a linha, que vai, enfim. Enfim, até, em alguns poucos vídeos até que eu vi, ele trabalhou um pouco por dentro, até em alguns jogos. Coisa que o Carilli tava fazendo no começo do ano com o Adelan Felipe de Anta. Mas parou de fazer, a gente não sabe por quê. Porque tava dando certo, né, e acabou que ele não fez mais isso. Mas o Escobar, se, assim, o Carilli preferir, vai participar. A minha questão é, acho um contrato um pouco longo para o nível da Série A do ano que vem. Imaginando que a gente vá subir, se tudo der certo sim, não é um cara que vai ajudar tanto na Série A. Na Série B, pode até ser que ele tenha algum certo destaque. A carreira dele é Temperley, da Argentina, Colombo, Union Ibiza, da segunda divisão da Espanha, que ainda é rebaixado, né, pra terceira. E Fortaleza, que realmente é o maior time que ele jogou, Fortaleza. Com um ótimo técnico também, que é o Voivoda, que pediu ele, né. Então, acho que até um indício bom é isso, né. Pelo menos um bom técnico pediu ele. Mas, enfim, então, basicamente sobre o Escobar, é isso a minha preocupação. É a mesma que o Reiner, por exemplo. O Reiner, que ontem fez mais uma partida horrível, falei ontem no pós-jogo, mas... É um jogador que pra Série B, tudo bem, vai dar conta do recado. Mas pra Série A, eu tenho até dificuldades em imaginar que ele seja um bom reserva. Mas, enfim, né. E aí você tem o Souza, que é um menino de 17 anos, vocês sabem. Tá. É um ótimo, ótimo potencial. Vai pedir passagem, certamente. Os dois vão meio que ser... Falam ser a escada, né. Vão preparar o Souza pra ser titular no ano que vem. Aí pode ser, o Souza vai ter mais potencial e mais talento que os dois. Reiner e Escobar, né. Mas, assim, pra Série B, com certeza é um nome bem aceitável. É um nome que pode corresponder, pode dar uma tranquilidade ali. Então, é... Entendo o empréstimo. Aí, o contrato definitivo até o final de 2026 já seria um pouco longo, né. São... Seriam mais dois anos pra ele de contrato aí. Mas, é aquilo, né. Se, de repente, ele encontra o seu melhor futebol aqui com o Carilli. Eu não tenho problema em ter um lateral defensivo, por exemplo, que não ajude tanto no ataque. Se ele, na defesa, cobrir bem. É que o Escobar, como eu falei, ele nunca foi um grande defensor. Também nunca foi um grande jogador atacando. Então, enfim. Vamos esperar, né. Sobre o Felipe Jonathan. Passagem agora para o torcedor do Fortaleza. Mas, também, para o torcedor santista por encerrar o ciclo, né. Muito se falou sobre isso. O próprio Marcelo Teixeira naquela coletiva dele de 100 dias. Ciclos acabam, ciclos se encerram. O dele já estava encerrado. Fez, mais uma vez, uma decisão contra o Palmeiras horrível. Tal qual o final do Libertadores, né. Que ele pediu pra sair várias vezes, vocês sabem. Falha naquele lance e tudo mais. E, eu repito. Aí, já entrando pra você, torcedor do Fortaleza, se assistir esse vídeo. O Felipe é um jogador muito técnico. É muito técnico. Bate muito bem na bola. É um jogador que tem um drible interessante. O problema é que a produtora vazou aqui. O som não tem problema. O problema é que... Isso não tem problema. O som não tem problema. O Felipe de Ana tem que ter um. Ele não sabe escolher o melhor momento de dar esses dribles, por exemplo. Ele tenta dar caneta saindo jogando lá na lateral esquerda, lá atrás. O Santos tomou um gol há pouco tempo. Procure aí, Santos em ter de limpeira 3x2 na Vila. O Santos tomou um gol assim. Porque ele tenta dar uma caneta imbecil saindo jogando. É um jogador que muitas vezes tem preguiça de marcar. Ele não consegue acompanhar o adversário que está na ponta. Tem uma partida recente também. Isso é porque ele começou o Morumbi esse ano, tá? Mas tem uma partida recente muito clara também contra o São Bernardo. O São Bernardo estava fazendo a festa no Morumbi, aquele jogo. Fazendo a festa do lado esquerdo. Quando o Felipe de Ana sai, o Pituca é deslocado para o lateral esquerdo para ficar ali. Acabou. Acabou. Se simplesmente o São Bernardo não conseguia mais jogar ali, com o Felipe de Ana, parecia que não tinha ninguém naquele lado. Então, defensivamente, tem muitos problemas. O Fortaleza está jogando com 3 zagueiros esse ano, né? Em várias situações. Então, acho que assim ele pode render muito bem. Porque aí, tendo menos responsabilidade, precisando fechar uma linha com 5 jogadores na defesa, pode ajudar. Ele é um cara que não vai tanto na linha de fundo, mas trabalhando por dentro ele é muito bom. A melhor fase dele no Santos, a segunda melhor talvez. A melhor acho que foi em 2019, que ele entrava junto com o Jorge até, ou às vezes no lugar do Jorge, mas como lateral, como ala, chegava muito na frente. Enfim, foi com o Sampaoli, jogando assim, mais avançado. Mas 2021 com o Carilli, quando o Carilli coloca ele como segundo volante. O meio de campo, muitas vezes, era ele e Zanocelo, que passou pelo Fortaleza também recentemente. Mas ele foi muito bem aquele ano ali e tinha o Braga no lado esquerdo, né? O Lucas Braga ou o Marcos Guilherme, às vezes, enfim. Então, era um jogador que precisa dessa segurança defensiva para poder ajudar lá na frente. Não tem tanto vigor também físico, tá? Não esperem isso dele, não vai correr o jogo inteiro, pode ter certeza disso. Mas, como eu falei, tem ali suas qualidades. E eu acho que potencializado por um esquema como o Voivoda, ele pode ajudar. Mas aqui no Santos não dava mais. A relação estava desgastada, já não vinha jogando bem. Ano passado ficou o ano inteiro fora com lesão de LCA. 2022 foi um ano muito fraco nele também, muito fraco. 2021, como eu falei, foi bom com o Carilli. 2022, ele também fez um ano bom naquele time do Cuca, né? Apesar de ter algumas partidas bem abaixo, principalmente em decisões. É um cara que tem um pouquinho de problema com decisões, tá? A amostra é a final da Libertadores, a final do Paulista esse ano, enfim. Então, assim, é um cara que ficou seis anos no Santos e desses seis teve dois anos muito bons, pode-se dizer? Ou pelo menos bem bons? Bons? Ok. Um ano mais ou menos e três ruins, tá? Mas eu acho que potencializado pelo Voivoda, pode ajudar. Se ele não conseguir jogar aí, esquece. Ele não vai conseguir jogar em lugar nenhum mais também. Em lugar nenhum mais também. O Santos fica com 50%, é importante para uma futura venda. Não que eu ache que ele vá para a Europa, por exemplo. Mas, de repente, uma venda nacional e o Santos ganha algum dinheirinho. Acho que é válido. E aí, falando já na parte, para finalizar o vídeo, dos dois jogadores, né? Dos dois clubes, aliás. O Escobar é menos jogador que o Felipe Jonathan, tá? Tecnicamente, repito, bola no pé e tal. O conjunto da obra até, talvez seja menos. E é um bônus mais velho até. Então, o Felipe Jonathan tinha mais valor de mercado. O problema é que o contrato do Felipe Jonathan já estava acabando, né? Em agosto, o Felipe Jonathan já poderia assinar o pré-contrato e sair de graça no Santos, sem o Santos ganhar nada em troca, né? Então, por isso que eu achei justo o Santos ficar com 50%. Apesar que eu preferia, falando agora como Santista, eu preferia, claro, que viesse o Tomás Pochettino junto. Que não foi liberado, claro, porque ele é muito mais utilizado pelo Voivoda, né? Mas eu achei justo o Escobar vir de graça. E o Fortaleza só fica com o Felipe Jonathan, entre aspas, também. E o Santos fica com o Escobar em 50%. É uma troca que acho que é boa para todo mundo, porque meio que atende alguns pedidos, mas também não é a ideal. Então, acho que dentro das limitações de tempo de contrato, de ciclo se encerrando aqui, de um jogador que foi agredido, claro, por outra torcida, não pela sua própria, mas queria sair de lá, dentro de todo esse contexto, dessas nuances, acho que foi uma boa troca para todo mundo. Agora é ver como eles vão desempenhar, né? Acho que os dois podem ajudar seus respectivos clubes bastante, principalmente nesse ano. No lado do Santos, já o ano que vem na Série A, já não sei. Comenta aí o que você achou da troca. Não sei se a gente volta hoje ainda aqui no canal, mas certamente amanhã. Valeu!